Bom, bom, hoje eu tô com uma vontade de comer algum doce, sério, eu tô com vontade Nossa, tem momentos que dá uma vontade tremenda, né Bob? Bom, bora ver pra onde o portal vai me levar Uhul! Sério? Que nostalgia! Christopher, Robin do Ursinho Pooh Ah, eu vou lá, eu vou lá Ele tem um mel delicioso Ah, eu vou mesmo, o portal eu te amo Bora lá Um, três, dois, um e... Uhul! Cheguei! Que dia lindo é esse daqui Ué, olha Nossa, que lugar doido esse aqui Eu vim pro meu portal Muito louco, parece que tá tendo, sei lá o que aqui Ritual Mas tem o ursinho mais bonitinho do mundo Ah, é brinquedo isso? Não, pera aí, mexeu Ai! Ai, mocinha Qual o seu nome? É o ursinho Pooh Ah, não acredito Ai, que coisa massa Eu consegui encontrar você Ai, que legal Eu sou Nanda Viajou de Portais Muito animada Nossa, você é muito lenta também Vou começar a falar igual você Tudo bem? Ah, pode falar minha voz Você é muito engraçado, ursinho Pooh Tudo bem? Tudo bem, sim Eu vim aqui procurar o Christopher Robin Mas eu acabei me perdendo meus amigos Ah, então você veio do seu mundo Vem pra cá Pra encontrar É surpresa pra ele? Sim, é uma surpresa Que da hora Se você quiser Eu posso tentar te ajudar A encontrar os seus amigos Vai ser uma boa ideia Beleza Você sabe mais ou menos Onde que vocês encontraram Talos? Eu lembro que eles se perderam por aqui Em algum lugar na pracinha Ai, então vamos ver aqui Deixa eu ver se tem alguém pra cá Oi Quem é que veio com você? Foi o Leitão E outros amigos E o Tigrão Ah, tá Eu acho legal o Leitão Leitão Sabe? É muito legal E o Tigrão ainda É todo animado Me lembra de um amigo meu Tô animado É Eu quero muito Encontrar os meus amigos Onde será que eles estão? Não sei Tô tentando encontrar Vamos lá Escolhar aqui tudo Essa praça é grande Em algum lugar aqui da praça É Deixa eu ver Aqui Qual o seu nome? É Nanda, né? Sim, sim Meu nome é Nanda Viajante daquele portal ali na frente Prazer Eu sou o Puff É Puff? É O que me chamam de Puff Também De Puff Eles falam muito meu nome errado Ah Eu sabia que eu te chamava de Puff? O Cinho Puff? É Tem muitas pessoas que me chamam de Puff Eu acho que deve ser Por causa de algumas regiões Línguas diferentes Mas Ali 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 Ah lá Ele tá ali Ele tá ali Meu Deus Você encontrou meus amigos Não seus amigos Mas um pelo menos Ah lá Meu Deus É ele mesmo Vamos pra lá Vamos pra lá Eu preciso encontrar ele É o Leitão Ele é tão fofinho Leitão 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 que você tá fazendo aí em cima Leitão Ah Ele tá com o seu mel Leitão Ah pô Ele tá com o seu mel Olha ali em cima Tá aqui Corre guardadinho Eu adoro o mel Me dê o meu mel Leitão Deixa eu te ajudar aqui Aqui Eu guardei pra você comer Aqui ó Seu mel aqui Eu amo o mel É Leitão Delícia desse mel hein Quem é você? Leitão Como você foi parar aí em cima Leitão Eu sou Nanda Viajante Portais Nossa que da hora encontrar vocês Gente isso aqui pra mim É uma nostalgia pura Poder encontrar Toda a turminha aí do Poo Nossa que fofinho Você é muito fofo Sabia? Obrigada Você é muito bonita Obrigada E aí Poo Está aí só Aí Agora você vai ficar só paradinha aí Porque você conseguiu o mel Eu fico vendo você Tomando todos esses mel Deliciosos Dá uma Vontade Menda Meu é bom demais Ele fala Leitão Venha comigo Leitão Leitão não quer vir Estou com medo de descer Está aí Meu Deus do céu Leitão Por que você não quer vir comigo? Estou com medo de descer Ele vai vir Ele vai vir Ele vai vir Não é bem então Vem Leitão Vem vamos procurar o tigrão Olha lá Leitão está vindo já Vamos 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 Vem para cá Que aqui a gente consegue descer Sem machucar Cuidado Cuidado Leitão Leitão é muito pequeno ainda Pode Pode vir Ai Cai na água Gente Vamos encontrar agora O tigrão Cadê o leitão? Leitão 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 Vem para cá Leitão Vamos agora Encontrar o tigrão Vamos lá Vamos lá Vocês dois estão aí Estão de boa né Vamos encontrar o tigrão Onde será que está o tigrão? Não sei Será que ele está em cima De alguma árvore de novo? Tigrão Tigrão Ele gosta de pular né Tigrão Uh Tigrão Olha ele aqui Ele está na água Não acredito Tigrão Eu achava que estava por aqui Tigrão Sai da água Menino O que você está fazendo aí na água Espera Estou aqui Está difícil de subir aqui Sai da água Tigrão Espera aí Que eu estou subindo Precisamos encontrar o Christopher Eu entendo como é difícil isso aqui Eu não consigo nada direito Eu sou muito ruim Ai socorro Olha só o que está acontecendo Ai Eu ainda estou precisando Ai ai Espera aí Estou quase saindo Enquanto eu ajudo o tigrão Tenta encontrar o Christopher Nada Eu te quero ajuda Eu vou tentar Eu vou tentar encontrar Christopher Robin Será que ele vai estar por aqui? Onde será que ele está? Christopher Christopher Robin Onde você está? Onde ele está? Onde será que ele está? A gente precisa encontrar ele Eu acho que ele pode estar por aqui E aí ursinho? Pronto Eu consegui Bora Bora Toda vez que cai essa água Já cansei Eu não estou conseguindo encontrar Será que ele está na casa dele? Você sabe onde ele mora? Ah Ele mora Por aqui em algum lugar Vem cá tigrão Vem cá Estou indo Estou indo Peraí Peraí Aqui é também difícil O grupo Meu Deus Eu estou toda hora Cai nessa água Gente Pior que Como é que a gente vai encontrar ele Se tiver em algum local Tem que saber Pelo menos o endereço dele Oi tigrão Você veio? Sim Eu cheguei aqui Ele deu muito trabalho Mas finalmente ele veio É Ai 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 Como é que a gente vai conseguir encontrá-lo? Ai 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 Vocês têm nenhuma pista? Vocês estão procurando quem? O Christopher Robin Ai você não veio pra cá por causa disso? Ah eu pensei que estava procurando mel Eu estava com fome Ah ah Quem tem mel é o Poo O Poo É O Poo tem O Leitão achou Eu estou morrendo de fome Já pode ir um pouquinho Que eu estou morrendo de fome Toma Um pouquinho de mel Hum Delícia Aqui Eu é Dei vontade de pegar Aqui olha só Toma esse Bom Ahn E agora Pra onde a gente vai encontrar o Christopher? Eu acho O que ele pode Estar Por causa dele Será? Mas onde ele mora? Olha Vou perguntar pra esse senhor Vai que ele sabe Ô moço 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 Você sabe onde o Christopher Robin Mora? Hã? O Christopher Robin? É Só eu Ai gente Gente Olha ele Gente Peraí Oh Christopher é você Christopher Bom O que você está fazendo aqui? Está Estávamos lhe procurando Faz muitos anos Que eu não vejo vocês O que vocês estão fazendo aqui? Vocês estavam procurando você Meu Deus Tantos anos Que eu não vejo vocês Gente Que nostalgia Pura Ver vocês Se reencontrando Assim Dessa forma Depois de Ter ficado Criança Se divertindo Já faz mais de 15 anos Que eu não vejo vocês Como vocês Vieram pra esse mundo? Não tem noção Olha Pelo que eu ouvi dizer Parece que foi por uma árvore Vocês na história Não tinha uma árvore Que se desligava Eu pensei que essa árvore Já tinha sido destruída Há muito tempo Por causa da construção Da cidade Eu me mudei de cidade Por isso que eu não pude Mais entrar lá E ver vocês Então pelo visto Essa árvore deve estar Por aqui Nessa praça Porque eu encontrei O pool Lá perto do meu portal Querem ir pra lá? Vamos conversando E andando Você não foi feito Bora Eu mesmo Vamos lá Vem cá Todo mundo Vamos lá E aí Christopher Robin O que você está fazendo? Você tem filha já? Já tem esposa? Como é que é? Sim, sim Eu, meu Deus Então agora Estou no meio De uma reunião Eu tinha que ir pra uma reunião Agora Só que, meu Deus Que nostalgia Eu não sei nem o que fazer Mas Ó, tem que passar Sempre na faixa de pedestre Balançando a mão Pra nem o carro Isso Vamos, vamos, vamos Isso, parece um sonho Mas como vocês vinham Pra esse mundo aqui Depois de tantos anos? E aí, pool Fala Eu já estava procurando você Faz um tempão E eu acabei me perdendo Meus amigos Mas finalmente Me encontramos Não, que coisa vai Massa, gente É uma felicidade tremenda É muita nostalgia Ver vocês todos aqui Novamente reunidos Meus filhos Eu falo muito De vocês Meus filhos Ah, você conta História em quadrinhos também? Porque, querendo ou não É outro mundo Tem as histórias Sim, eu contei todas Minhas aventuras Para os meus filhos Eu deixei Eu tenho um livro Eu escrevi um livro Falou sobre as nossas aventuras Um livro? Sério? Que massa É verdade Eu já li seu livro Eu já li no meu mundo Acredita? Sério? É Por isso que eu vim pra cá Apesar de meu portal Ter me trazido pra cá Isso que é meu portal Que eu vou pro outro mundo Mas Gente Depois Eu queria conhecer O mundo de vocês também Eu quero levar meus filhos Pra conhecer lá Vocês Nossa, seria da hora, né? Tigrão Ô, Tigrão não É, hoje eu tô muito boa Eu queria que eles vieram conhecer também E aí, Poo E aí, Nanda Eu queria que você voltasse mais vezes Aparece lá no meu mundo Qualquer dia desses Ué, quem sabe Se vocês tiverem com algum problema Porque meu portal normalmente leva Pra onde tem tretas Mas antes de você ir embora Eu quero lhe dar um presente Ah, o que é isso? Meu Você vai me dar o seu... Ah, meu? E eu, meu, meu E tudo? Quem nunca teve vontade de... Tomar um melzinho gostoso do Puck E ele fica o tempo todo lá Com a mão no mel É o melhor mel Eu adoro esse mel É, eu também, né, Christopher? É o melhor que você gosta É o melhor mel de todos Ah, olha Gente, ó Muito obrigada Foi um imenso prazer ter visto vocês E encontrar vocês Eu tô torcendo muito Pra que vocês Conheçam a filha dele Conheçam as outras pessoas E que vocês Se deem muito bem Depois que ele virou adulto Obrigado Por nada Por me ajudar a encontrar o Christopher E os meus amigos Por nada Muito obrigado por tudo Nada Você foi demais Valeu Que isso Não é de quê Beijão pra vocês Forte abraço, hein Fui Tchau Uhul Cheguei Meus amiguinhos E eu trouxe Mel Oh, que delícia Ai, que delícia Foi tão da hora Relembrar Coisas Do meu passado Aí, galera Espero que vocês tenham gostado Desse episódio Mais time de portar Que eu pude conhecer o mundo Do Christopher Robin Do Ursinho Pooh Gente, coloca nos comentários Ursinho Pooh Que eu vou dar aquele coraçãozão Pra vocês, tá bom? E se você ainda não deixou aquele like Deixa o like Pra apoiar Compartilha o vídeo Com seus amiguinhos Se vocês ainda não forem inscritos No canal Se inscreva Clicando no avatar À esquerda E assista os outros vídeos Abaixo Antes do próximo Um grande abraço E fui